Primeiro em pé a doação Conteiro em pé a doação Eu vou te ver a doação Vem mais a doação Vem mais a doação Primeiro em pé a doação Eu vou te ver a doação Eu vou te ver a doação Vem mais a doação Eu vou te expirar a mim E a camada que eu vou fazer E me envergonha a doação Eu vou te expirar a mim Eu vou te expirar a mim E a camada que eu vou fazer E a camada que eu vou fazer E me envergonha a doação Eu vou te expirar a mim Eu vou te expirar a mim E a camada que eu vou fazer E me envergonha a doação Eu vou te expirar a mim 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 Amém. Amém. Amém.